E no vídeo de hoje de Dragon Ball você vai ficar sabendo tudo que você precisa saber sobre a história do Androide número 14, o número 15 lá do filme do Super Androide número 13, é claro. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça também do like, que é mega importante pro engajamento. Comenta aí a Apple com manteiga e se mais longa é só, vamos lá. Começou então com a história do Androide número 14, ele que foi ali, claro, construído pelo Dr. MacGero até certo ponto. Como o bom Dr. foi assassinado pelo 17 e a número 18 também, né, os dois têm culpa. Foi o computador do Dr. MacGero que se encarregou de terminar de fabricar esse Androide aí bem imponente. E com o término da sua construção então, o número 14, o seu parceirinho, literalmente, o Androide número 15, começam a caçar o Goku. Por que, né, são dois Androides da Patrulha Vermelha, Dr. MacGero construiu suas máquinas mortais pra matar o Kakaroto, claro, que exeriu atrás de seu objetivo também. Os dois, inclusive, acabam atacando um belíssimo restaurante, cara. A tentativa de matar ali o Goku, que desperdício de comida, a gente conta. Porém, a treta verdadeira começa apenas lá no Ártico. Por que que Jebus é sempre no Ártico em que as tretas são resolvidas? É impressionante, cara. E as coisas não estavam indo muito bem para os nossos guerreiros E, no caso. O Goku e o Trunks estavam ali nos perrengues lutando contra o número 14 e o número 15. E quando o número 13 chega, aí que a coisa fica bem complicada. Até certo ponto, é claro. Quando os nossos queridos Saiyajins finalmente decidem utilizar o Super Saiyajin, por que que diabos eles não utilizaram esse negócio no primeiro instante? Eu também não sei. Aí que o jogo vira, aí que a tabela de força muda completamente. No caso, o Trunks se transforma num Super Saiyajin. E agora sim, com esse ganho absurdo de poder, ele consegue destruir o Android número 14. Num momento bem berezo, tenho que admitir. Só que, contudo, entretanto, todavia, embora o Android número 14 foi ali destruído totalmente, o Android número 13 acabou utilizando as partes destruídas dele para se auto-melhorar. Olha só que coisa boa, sempre reutilizando crianças. E essa foi a história curta e patética aí do Android número 14. Em termos de poder, ele não tem nada de especial. Ele tem o basicão, consegue voar, lançar aqui. Nada de, oh, meu Deus, que coisa impressionante. Que tal a gente pular, então, para o seu parceirinho, o Cachaceiro Android número 15, hein? E o Bebum aí, ele teve a sua construção completa, graças ao computador do Dr. Mark Gero. Ele e o seu parceiro, então, foram atrás do Goku para matá-lo, causaram lá a treta no restaurante. Eventualmente, a porrada foi pro Ártico, porque que diabos é sempre o Ártico. E não é que esse número 15 deu um probleminha, cara, olha. Isso até o Vegeta-sama decidir se transformar num Super Saiyajin. Aí o jogo virou, novamente, esse Saiyajin tem que parar de se segurar e lutar sério desde o início. Não, não, né? O Vegeta acaba destruindo aí o Android número 15. Quando ele acabou, é, decapitando o pobre, no momento irradíssimo. E óbvio, mesmo após a sua morte, o Android número 13 acabou reutilizando as partes do Android número 15 para se auto-melhorar. Virando ali o famigerado Super Android número 13. Em termos de habilidade, o número 15, ele não tem nada de especial. Sabe o basicão como voar e lançar rajadas de que? É um cachaça completo, te contar, velho. Não beba, bom, crianças. E praticamente é isso. O fato curioso, originalmente, tanto o Android número 14 e o número 15 iriam ganhar vídeos individuais. Mas eu percebi que o negócio ia ficar absurdamente curto. Eu falei, ah, não, ah, não. Eu vou fazer esses dois juntos. Além do mais, tem muita arte dos dois juntos. Então, assim, melhor pra thumbnail. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. No comentário, me diz aí, você gosta mais do número 14 ou do número 15? Eu acho que eu curto mais o 14. Sei lá, esse jeito caladão dele, boladão. O 15 é um cachaça completo, velho. Olha, bebeu tanto que tá roxo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever também. Não esqueça do like pra dar aquela ajudada marrota. Não esqueça também de ativar o sininho, que é mega importante. Porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. E um último favor, compartilha o meu canal, meus amigos. Bora crescer, beleza? Até o próximo vídeo de Dragon Ball. Fui, valeu!